Boa, nasceu em 73, fazendo 50 anos, ela, Letícia Spiller, que foi... Quem que é pa... Não, não, das Paquitas, como é que é? É tão bom, 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 bom... Alô, cinquentinha. Linda demais. Baita. Baita, né? Baita, nossa. Letícia Spiller? Baita demais, né? Baita desde muito cedo. Muito me inspirei nela. Que que é isso? Pra quê? E sair do sequinho do banho.